E esse aqui é um Fusca Não, esse aqui é um submarino Será que é um Fusca? Mas não acha que não é não, velho Tá errado isso aí, velho É um helicóptero, velho É um passarinho, velho, é um helicóptero Cadê a Elis? Cadê a Elis? Ô, louco, é o motosão, velho Você tá vivendo no passado, velho O helicóptero hoje não tem mais Elis não Ô, e esse motor aqui de avião? Meu motor é top, tiozão Tô mexendo no motor do cara aí Mas eu tô achando que esse motor aqui é de Fusca, mano Cê é, mano? Olha lá, o carro da polícia pulando, já Eu vou ter que lazoar Esse aqui, pô, é um V8, pô Esse aqui é um V8, deve ser um V8 Caralho, é o motor aqui atrás, senhor É, exatamente, ele empina, sabe? Ele empina a frente dele É que ele consertou o motor lá da frente Acho que o motor é esticado Tu quer ver um carro mais poderoso que esse? Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Aê, vai roubar seu carro aí Vai roubar seu carro aí Vai chamar a polícia Vou ter que chamar a polícia Vou ter que chamar a polícia É isso aí, dá uma porrada pro cara Iiii, vai deixar, mano? Iiii, vai deixar, mano? Iiii, vai deixar, mano? Iiii, vai deixar o carro dos outros Pra não bater, aí, aí, ó É isso aí, mano A parada é isso aí, ó Parou, parou, parou Ei, parou, parou Cuidado, cuidado Se bater vai machucar, cuidado Parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou, parou É, parou Acho que o cara errou de carro Ele deve ter um carro parecido com o seu Aí, ó, ó Quer ver um carro mais poderoso Mais potente que esse aí? Cadê? 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 Deixa eu guardar ele aqui Ah, por sei que ele tava debaixo desse aí, porra Ah, por sei que tava debaixo daquele carro ali, o carro poderoso Guys, eu quero fazer hoje de novo, hein, mano Quero tentar pegar, achar alguém aqui na rua Mas aí, eu tenho que achar o cara Aqueles caras lá já eram, mano Eu não tenho contato deles, velho Ô, Moodin, ninguém tá te ouvindo, não Ô, louca Isso aí, mano Que carro é esse aí, velho? Aqui, fi É de competição É competição de drift Ah, pode É É isso aí, pode É um roba que eu vou chamar a polícia É safado Mas pode deixar aí Calma, dentro Calma, calma, calma Calma, calma Aí, o cara quer entrar no seu carro aí, aí Não, 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 não É de amostra É de amostra É de amostra É de amostra É de amostra, porra É de amostra, porra Peraí, tá faltando uma coisinha aqui Tá faltando uma coisinha ali, peraí Mas aí, esse carro aí é vencedor de várias competições, entendeu? Cara Tá vendendo? Tá vendendo esse carro aí? É o motor aí, é o motor aí, ó Iiii Não, cara, não vende não Já baixou o valor, cara Cara, o cara conhece o seu carro aí, pode deixar? Que isso, pô Que isso, cara Aí, não vale não, mano Mecana, dá um, dá um, dá um Vem pra aí, mecana Vem pra aí, mecana Vem pra aí, mecana Ó, pra você que a gente voa Eu tenho aqui Eu te dou cenzão nesse carro aí, velho Que isso, ó Se eu vou te vender Aí eu não tenho como me manter Porque isso aqui é meu Ah, seu sustento, né? Pode crer Que a gente realiza, entendeu? É, exatamente Isso aqui é meu meio de trabalho Ó, me dá um pão desse aí, velho Tô com fome, hein Vende na padaria, velho Que isso, cara Os caras batendo no carro, velho Porra Tá estacionando certinho O meu é mais bonito, porra O meu é mais bonito, porra O meu é mais bonito, porra O meu é mais bonito Ah, é o mesmo carro, porra O seu tá com cor de carro de baiana, hein Ô, louco Ô, louco Vou fazer um test drive aqui Uma exibição pra vocês aqui, ó Coisa que eu não podia fazer, mas eu vou fazer Não, faz aí, ó Eu quero ver então Esse carro aí custa 150 mil 150 mil ali, ó Olha aí, pera aí Que azul Ô, louco Aí sim, mano Esse é o único carro que faz isso É Caralho, é difícil pra caralho fazer isso aí, mano Vambora Eu quero pegar um carro ali, mano Um policialzinho ali Só num dinheirinho aí Eu tenho que depositar aqui, velho Vambora Vou pegar minha motinha ali Ou meu carro, velho Vou pegar minha motinha Eu tenho que achar outro cara Igual aquele lá Que tá disposto, tá ligado A fazer um negócio Sem prova Sem prova não tem denúncia, mano É isso aí, mano Só tem denúncia com prova Se você não tem prova, não tem denúncia Mecânica aqui, mano Caralho, olha isso aqui, mano Ó Como é que a gente vai dar fuga desse jeito aqui agora, mano Esse monte de quebra-mola É desafio, hein, velho Nossa, a moto não quer virar, velho A moto não quer virar Onde é que eu vou achar aqueles caras de novo, velho Eu não faço ideia, mano Vai ter que ser outro, velho Aqueles caras lá parecidos Que entendiam das paradas, velho Ih, combustível Calma aí Deixa ele botar alguma bosta Pra passar pelo cantinho Ai Vamos botar gasolina aqui Só fitando os carros que tá chegando aí Se vai chegar com o cara aí Tá ligado? Daquele estilo que a gente sabe Bate o olho que é o cara Aí se não for o cara, nem vou no cara, velho Só vou no cara se for aquele cara Oxi Calma aí, mano Tô botando gasolina Calma a bota aqui, carai Você é doido, velho Perdeu um O cara correu lá, 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 lá No fundo, no fundo, no fundo O policial correndo com a garrafa na mão Nossa senhora Ai, ia meter bala no policial Nossa, tiro, 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 tiro Nossa, quem vai cair, quem vai cair? Quem vai cair? Não vai cair, já era Nossa senhora Nossa senhora, velho Eu vi tudo, velho Que isso, jovem Já era, mano Aquele ali já era, tio Aquele ali, é O policial teve o que fazer, né, mano Não teve o que fazer, tio Achei esse policial pra sair Tem nada Tá tranquilo Outro vazou aqui Quase que bate na minha moto Deixa o veículo aberto Sim senhor Meu deus do céu Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tem alguma coisa de legal com você na moto? Tem não, senhor E aí policial, esse cara aí tava me assaltando hoje E aí, que cidadão? E aí, policial, esse cara aí tava me assaltando hoje E aí, que cidadão? E aí, que cidadão? A merra Pô, o cara faz denuncia e vaza, tio Metendo cagueta aí Cagueta é mentiroso ainda Tá registrando sua moto Sim senhor Pode ver Os cara aí tá querendo aparecer Os cara aí tá querendo aparecer Pode tá abaixando a mão de frente pra mim Sim senhor Cara, eu não consigo tirar essa garrafa, velho Tomara que eu tenha, tenha Ufa De boa, de boa Não fiz nada ainda, mano Eu não vou fazer, seus trouxas Me parou na hora errada, mano Ué, eles não são roucã, não, mano É rota mesmo, isso? Tá metendo as bolas aí, aí, aí Quero atropelar O cara tá checando lá, velho Vai, tiozum Sabe ler, não, mano Tá tudo certo, hein, senhor? Pera aí, que tá uma averiguando Tá averiguando, hein Vem botar troços na minha moto, não, hein, tiozum Cuidado ali atrás, ali Ele quer pegar a moto dos senhores Tem o meu cruzão aí, Joe, à toa? É isso aí? Já faço Pelo caminho aí Cidadão, cidadão Me passa a sua identidade aí Sim senhor Passei identidade, já passei tudo, velho Só quero tudo de volta Seu nome é Tonhão da Silva? Exatamente Seu Tonhão, vou tá puxando no copom Tudo bem? Tudo bem, senhor Os caras tão puxando na, no Nas paradas ali, nas paradas Pra checar as paradas Não tem nada mesmo Então, senhor Tonhão Sim senhor No copom tá constando que sua TNH Ela tá vencida Vencida? Acho que não, senhor Vencida Ela venceu dia 13 do 12 de 2019 Oxe, eu não vi isso não, senhor Ah, eu não vi isso aqui não, né? Eu acho que eu não vi não Tá, tá na, tá aí? Dia 13 do 12? Tá, tá Aqui, você quer que eu te faça pra te mostrar? Por favor, senhor Eu não chequei isso não Eu não sabia que isso tinha validade, mano Mentira, velho Que isso tem validade Ai, tá de tiração, velho Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, velho Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí Inspiração Puta que pariu Eu nem sabia que tinha isso aqui, velho Do seu canhão que tá ali no meio da rua ali, ó Minha mãe do céu, velho É, senhor Realmente eu não vi isso aí, senhor Realmente tá vencido ali E aí, senhor Como é que a gente procede? Então, senhor Realmente eu não sabia desse vencimento aí Eu posso ir lá Tá renovando agora Vou tá fazendo isso assim, então É o quê, senhor? É, vamos fazer assim então Vou deixar essa passar O senhor vai na... O senhor vai no DETRAN E... Tira... Uma nova carteira Se a gente pegar de novo A gente vai tá multando o senhor E prendendo a sua moto Tudo bem? Tudo bem, senhor Desculpa aí Qualquer coisa aí Passou a identidade? Passou, né? Passou Tudo bem, senhor Nada Despanha da rota aí Qualquer coisa Carado, obrigado Tá que pariu Eu não sabia Eu te devolvi o seu RG aí Eu te devolvi o seu RG aí Devolvi o seu senhor Tá certo Tenha um... Tenha um bom dia aí Bom dia Carai, velho Eu não sabia que tinha vencimento isso, velho Nossa, a gente vai ter que renovar agora, velho Vou ali renovar a parada rapidão, velho Ah, carai Onde que vai mesmo? Pra onde que renova a DETRAN? Bom, eu acho que é ali onde que eu marquei Vamos embora lá Nossa, tem que renovar, cara Quase que eu me dei ruim agora, hein Quer dizer, eu me dei ruim ainda mais Quase que foi por completo Nossa, o cara dirigiu bem o carro ali, hein Oi, irmão Quer uma ajuda aí, irmão? Oi, irmão Achei esse cara aqui não é nem meu Acredito eu tento só ajudar mesmo Deixar aqui em pé e tal Isso aí Ah, entendi, entendi Você tá um cara gente boa Você quer ajuda aí pra deixar em pé aí? Rapaz, se der Tranquilo, tranquilo Eu só vi uma mecânica aí Eu mando ele vir aí É, parece que eu vou parar pra te ajudar, tiozô Vambora Passou dois carrons pretos ali, mano Vamos seguir aqui, velho Tem que retirar minha carteira de coisa de volta Pra um cara me seguindo Esse cara de moto tá me seguindo já tem um tempinho já, hein Já reparei Ih, tirar o DETRAN daqui, mano Onde que é o DETRAN agora? Ô, mecânico, ô ô ô ô Ô, irmão, deixa eu te perguntar aí, velho Você sabe onde que fica o DETRAN aqui, velho? DETRAN? É? Pra tirar a carteira? Perto do negócio de caminhão lá? É É Demorou, valeu, valeu Opa Deixa eu te perguntar Se eu te dar uma carteira aí você não renova ela aí não? Oi? Se eu te dar uma carteira aí você não renova ela não, velho? Com dinheirinho aí? Eu não consigo, moço Tem que ir lá no DETRAN Lá na... Ah, nem se eu lavar sua mão aí não? Mas te dar uns doiszão aí? Não dá, moço Não consigo Isso eu não consigo mesmo Não, pode ver, velho Tem que ser lá mesmo E não ficar porro aqui Demorou, valeu, valeu, valeu Mano Pô, eu tentei fazer uma jogada ali pra não fazer essa prova, mas não dá não, velho Já tem que fazer do mesmo jeito Ih, fecharam a rua ali, hein, mano Aquele carrão ali, hein Porque esses caras tão tudo armados, velho Olha o Talibã Dez mil, dez mil pra consertar Ixi, velho, os caras voltando aqui, mano A gente tão atrás de algum carro ali, ó Tá aí ainda, mano Tem um mecânico que passou ali agora, velho Ah, não, mano Esse negócio aqui tá... Esses filhos não é para não, mano Chama o mecânico Pede pra dar uma consertada pra você, velho É porque... Ei, mano, cuidado, ó Tu viu uns caras numa moto vermelha aí, mano? Me roubaram, tô com zero reais aqui, tá ligado? Ah, entendi Pois é Dois caras lourinhos na moto vermelha, mesma barra Aí eu tô sem dinheiro, tá? Não vou achar meu mecânico não Esse carro nem é meu também Mas é que tá Faz um rolo com a mecânica, pô Fala assim, ó Certo carro aí Eu vou ali vendo o carro ali E te dou um dinheiro depois Já era, mano Mas o mecânico tá tudo acertando, mano Pai com o cara Pai com o cara Caramba, mas sei, mano Pode crer, pode crer Esse carro não é meu não Deixa aí Pode ser, pode ser Ai, 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 ai O mecânico aí Pronto aí Já fiz a boa pro cara O mecânico lá, chegou lá Vai ajudar o cara a tirar o carro que nem andei E vai levar o carro pra ele Nem tem o carro dele Pô, eu peguei pro lado errado A rua é pra cá Ô, mas quer tomar a rua? Ô, filha da mãe Porra, o cara fica de lado pra lá e pro outro Pra lá e pro outro Meu Deus do céu, mano Daqui a pouco eu vou morrer antes de chegar no local Chegamos no Detrão Acho que é por aqui mesmo que entra, né? Tá marcando aqui Pronto, tirei minha carteira aqui É, irmão Pai de comer aí, mano Vai dar ruim isso aí, velho Vai ficar lerdo, hein? Eu consigo comer Eu tô quase morrendo de fome, hein? Caralho Porra, a barriguinha do cara tava saliente ali, mano Onde que eu tenho que ir agora? Deixa eu ir aqui, guys Agora eu tenho que tirar a carteira de novo Vamos lá Tomara que não caia... Tá ligado? Não caia do server, né mano? Tá, eu vou tirar a carteira aqui Isso aqui todo mundo já viu como é que é, né mano? Tá ligado? Só vou mostrar o iniciozinho E vou fazer um corte já voltando aqui pra minha moto Demorou? Agora eu tenho que fazer isso aqui Que se não eu vou ser pego, tá ligado? Vou pegar minha moto E é chato pra tirar a moto depois Então Vou fazer aquele cortezão E eu já volto com vocês Ó, agora que eu tô reparando O caminho é diferente, velho Não é o mesmo caminho, ó Eles mudaram Isso é interessante, hein? Agora que eu tô reparando isso Vai tá tranquilo Deixa eu fazer um corte aqui Calma, calma, calma Calma, calma Vai apontar na cabeça Sai da moto aí Comunicação tá cortada Tranquilo Vai, corta ali Vai, corta na parede Vai, corta na parede Correto, senhor Vai, tiozão Comunicação cortada Tranquilo, senhor Porra Os caras fazem cinquenta vezes Comunicação cortada, tio Vai Tô quieto, senhor Tem nada, tiozão Tem nada não Passa esses dois mil patentes aqui pra essa conta Qual conta, senhor? Tranquilo Cadê a porra do celular, caralho? Passa de novo a conta aí, senhor Passa de novo a conta aí, senhor Passa de novo a conta aí, senhor Dezenove, zero, zero, um Vai Agora você vai tirar Vai passar o celular aí, vai Tranquilo, senhor Vai, 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 vai Calma aí Ah, mentaliza aí Barra render Puta que pariu É o seguinte Se tá ferrado aí Você só vai Qual tipo de ação quando nós sair daqui Tranquilo Filho da puta Fizeram o que eu tava querendo fazer, mano Esses trouxas ali, hein Tão fudidos, mano Um ferrado esses caras aí, mano De boa, de boa Não precisa ficar assim não, hein, mano Vai ficar assim não Esses caras aí, tio Mãe Foda 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 Marcel, acabei de ser roubado ali, cara, por uns caras de moto, outro com carro preto grande aí, cheio de gente dentro Você sabe qual é a personalidade de salão do poderes? Rapaz, os caras estavam com as roupinhas diferenciadas aí, agora eu não sei se é alguma facção, né? Mas tinha dois, é um carro e uma moto É uma... você sabe dizer qual é o carro? Ó, John, será contra a mão aí, John? O carro... o carro é uma Toyota, parecido com vocês assim, mas só que tem umas armas pra fora Beleza, positivo, a gente vai estar averiguando aí, passando aqui no cupom, obrigado pelas minutos É só virar a esquerda aqui reto que você deve achar os caras aí Posito, chego Correto, velho Obrigado Tá beleza, porra Tô, não, mano, isso é o Google agora, porra Isso é o Google, porra, vai me meter ajuda agora? Olha os caras aqui, mano, ó Olha a polícia, cadê ela? Ô! Filha da... Puta, velho Ai, caralho, velho Caralho, o moleque bateu bonito agora, hein? Nossa, mano, o cara bateu bonito aqui, velho Não sei se a moto tá funcionando ainda Tem que ir pro hospital, velho Ô desgrama, mano Vamos lá pro hospital Porra, senão vai ficar com esse troço piscando aqui Esse aqui, esse aqui vai encosta da moto encosta Aí, policial, querendo roubar aí, ó Querendo roubar aí, policial Querendo roubar aqui, ó Ah, encosta Ah, encosta Vem, vem pegar, seu trouxa Encosta o caralho, tizão Encosta Você roubar de novo não, mano Caralho, os caras tão roubando aqui, velho Que isso, eu tenho que ir pro hospital, velho Onde que eu vou com esses caras roubando? Vamos, doida Vamos hospital aqui perto, aqui perto Tô ligado Ó, cercaram os caras que me roubou Nossa, mas caiu um monte ali também, hein? Ô, moço, que eu posso ir na moto não, meu Deus do céu Não, nossa, vai matar vocês Não, 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 quer continuar a moto aí Ô, meu querido aí, de boné Ô, meu querido de boné Calma aí, senhor Estacionar aqui Estacionar lá embaixo, lá embaixo Aqui Nossa, o caralho, vai ficar aqui, ó O senhor quer pelo público ou pelo particular? Quero o sul, senhor Meu querido, deixa estacionar tua moto lá Tu pode estacionar tua moto lá embaixo Não, aqui tá boa, aqui tá boa, aqui tá boa Não, aqui 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 é estacionamento, senhor Opa, quer pelo público, eu ou pelo particular, melhor? O público, senhor Não tem dinheiro, não Acabei de ser roubado Eita, roubaram o cão de tudo, meu amigo Roubaram tudo Dá pra dar uma licencinha aí, senão eu não tô conseguindo coisa aqui Vambora, mano, vambora É que o hospital, o hospital cai de moto, né, velho? Aí, 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 aí Caralho, que elevador rápido esse É, curtiu, né, pô? Vou calmar aí, porque ele tem um estraguinho Isso Se eu for gentileza, subi essa escadinha amarela aqui Isso Calma, calma Então, me fale O que que houve com o senhor, hein? Eu tava andando de moto E um cara bateu em mim E eu meio que capotei com a moto, senhor Bárbara, verdade Bom, vou tá tirando aqui um raio-x, senhor Tô aqui, senhor Só um minutinho O cara vai tirar raio-x, né? Não pode ver, não se preocupe Sim, senhor Se o senhor tiver muita dor E só me avisa que eu vou tá clicando uma espina no senhor aí Correto Nossa senhora Essa raio-x é nova, senhor? É, pô Finalmente o acertura deu verba pra nós, né, pô? Tava na hora Boa, boa Caralho O cara vem com a câmera de TV, mano É, então é isso daí O senhor vai tá O senhor vai tá Depois Indo pra sala de recuperação aí Onde é que o senhor vai tá Tomando o soro direto na veia O senhor vai tá recebendo uma transfusão de sangue aí Já que o senhor perdeu muito Tá recebendo um pouco de sangue aí na veia aí Correto, senhor Vamos lá Vamos levar pro quarto Eu vou pro quarto aqui agora Cadê, mano? Ó, esse quarto aqui, ó Isso, só subir aí Amigão, aqui é o seguinte, ó A TV tá ligada aí Se o senhor quiser desligar o controle tá aqui do ladinho Correto, senhor O ar-condicionado do seu lado O enfermeiro De caso o senhor sentir tudo E algo do tipo Você clica que o enfermeiro irá te atender Tudo bem, senhor Qualquer coisa, se você quiser receber Visita tá aliado pro outro ano ali Bem à vontade Ok, muito obrigado, senhor E cuida Cuida com essas motos aí Senhor Caralho Toma esse atendimento aqui, mano Nossa, já fomos pra cadeira de roda, mano Olha isso Tô na cadeira de roda aqui me recuperando, velho Vamos esperar aqui lá de fora Pra ver o movimento, ó Tem gente lá perto da minha moto Que massa, velho Fica na cadeirinha de roda Tem um cara voando ali Que porra é aquela, velho? Ah, é o seu admin Observando o servidor Caralho ali, velho Toma aqui só na cadeirinha de roda De boa, mano Recuperação É isso aí, né, mano A gente ia fazer as paradas Acabou tomando no cego, né, mano Será que a polícia conseguiu pegar os caras, mano? Eu acho que conseguiu, velho Que na hora que eu passei lá de moto Pra vocês verem que tinha um carro preto parado lá Acho que era eles Ixi, a polícia chegou aqui, hein Ih, a polícia chegou, mano Lá embaixo, lá, ó Será que pegaram os caras, mano? Tomara que tenha pegado os caras, velho Aí, consegui, velho Caralho Acho que eu já tô liberado, velho Tô liberado, tô liberado Obrigado, hein, doutor Sim, o senhor já tá liberado Muito obrigado, hein Ei, cuidado com essas motos, hein Sim, sim, sim A moto é perigosa É, tô correndo só de carro Deus, Deus, essas motos Eu tenho medo Deus, Deus, Deus Tá certo E esse tirotei? Qualquer coisa Se o senhor sentir mais dor e complicações Só voltar aqui pro hospital Que a gente vai estar te atendendo Correto Polícia Chama a polícia Tá gravado aqui Oxi, que aconteceu aqui, mano Se a cara Tô quebrando o carro aí Cuidado aí, rapaziada Respeita aí, rapaziada Tô tudo gravado aqui Vai levar um banzinho, mano Isso aqui é o lugar de respeito Olha, que confusão Fala, irmão Que isso, mano Que é? Tua tira em mim Tira meu coletorzinho Tá gravado aqui na câmera Vai levar um ban Tô nem aí Opa Caraca, tá dando maior treta ali em cima Olha onde mira Deixa eu sair daquele meio ali Deixa eu pegar minha moto Já muda minha moto aí, hein Tiozão Não, tá lá, cheque Só queria falar São tato de vender Não, não Mota que tá vendida não, mano Se você tiver dinheiro bom aí Ah, dinheiro não é problema Não é problema não, mano Tô querendo vender pro 755 mil Quer comprar? Ah, 75 é easy, mano Tenho certeza? Acho que você pega até mais aí Hum, será? Mais do que isso? Acho que... A gente pode arredondar aí um milhão e meio, véi Eu fiz de manhã tinha um cara oferecendo nove Barra de porra nenhuma, tu não? Por isso que eu não comprei Hum, pode crer, pode crer, mano Não pode crer, eu tô vendendo não, mano Olha aí, se quiser vender Não, mano É, não, eu não tô vendendo não, valeu aí, véi Vou deixar quieto, vocês vão Porra de um milhão Até parece que ele ia pagar um milhão nessa moto, mano Só falei zoando ali Tá, mano Pô, ia fazer a parada hoje, guys E não deu, véi Cês tão vendo Tentei Ó, a polícia aqui Será que pegaram os caras? Não, não é o mesmo cara, não Vai, tá movimentado hoje, hein, véi Oi, irmão Quer carona aí, véi? Fala, tio Não tô vendo, não Quer carona ou não quer, mano? Não quer falar Falando, mas não fala, mano Caralho, os caras me deixaram com um real, mano Olha ali, cê, véi Um real, véi Vai ter volta ainda, mano Eu sei quem fez Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Fui Eu tô com vontade de cagar ali Eu tenho que dar uma cagada Fui Eu tô com vontade de cagar ali 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri